Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Marcelo Massa, estou aqui com o meu amigo Jefferson, canal Estado Imaginário, clica o começo de sempre, se inscreva no canal, por favor, ok? Ativa o sininho, faz o comentário aí, curte tudo, legal, teu like, e a gente vai fazendo o vídeo aqui pra vocês, beleza? De fã pra fã. Compartilha também com os amigos aí, com certeza. Com certeza, sim. Hoje a nossa missão aqui, falar de Black Mirror, os três episódios aí, os últimos. Eu quero falar só da Marcos, da Hannah Montana, boa, sempre muito boa. Eu me enroquei isso, eu não estou doendo. Não, mas eu tô brincando. Mas assim, eu achei um episódio, já ouvi, né, e vi gente falando muito bem e muito mal. Eu vou falar, não sei como falar mal daquela parte, você vai discordar, eu sei, vai variar, mas é um episódio divertido, é um episódio bem assim, coisa do filme construído, começo, meio e fim. Você parece que ele vai pra um lado, ele vai pro outro, conta uma história diferenciada. Aquela parte da bonequinha é um negócio à parte, que eu acho muito bem bolado. O pai das meninas, da fã dela, é impagável a cena dele, falando da situação lá do rato. Aquilo é impagável, aquilo é um filme dentro do filme. É o livro comic. É um livro comic, mas é um filme dentro do filme, né, muito bom. E eu achei que assim, que se a série se propõe a fazer uma coisa diferenciada, nesse que eu me atentei mais, sim, eu creio que sim. Agora, eu vi o outro episódio do jogo lá, eu achei também interessante, porque sai bastante no contexto, né, utiliza mesmo a sequência deles, porque tem um fio, né, o Black Mirror tem aquele fio de você estar num futuro que já chegou, uma tecnologia bastante avançada que já está, algumas coisas vocês até viram acontecendo e tal, não naquela situação ali ainda, uma pontinha de ficção, mas quase já, né. Ainda mais que saiu agora, nesses dias aí, algumas publicações aí, de que nós estamos já criando já, em alguns casos aí, uma defumidade do crânio por conta de utilizar o celular, muito, né. Então, olha que ponto que chegou essa situação. Então, eu acho interessante, porque continua com esse fio legal, esse fio da minha árvore, né, e eu gostei desses, dos três, eu assisti dois. Então, o Black Mirror, pra mim, é o que eu falei, eu não acho ruim. Só que eu acho que agora está ao mais do mesmo, assim, pra mim, pra mim, como uma experiência. Quando eu vi as três primeiras temporadas, era uma coisa muito diferencial, muito nova, assim. Só que aí, começou a repetir, assim, de formas diferentes, mas, pra mim, já não trouxe mais novidade, entendeu, Jack? Quer dizer, o da Miley, você falou, é um episódio amarradinho, ok. Só que, eu comecei a assistir e eu sabia como ia terminar. A única coisa, eu me surpreenderia, se ela morresse realmente ali. Entendi. Aí, eu falei, apesar que se ela morresse também, seria Black Mirror, né, porque muitos episódios terminam de um jeito bem ruim. Então... Ou bizarro, pelo menos. É, ou bizarro, ou bizarro. Não, eu lembro que nas primeiras temporadas... É aquela barriga ali que foi o bizarro, se você venha, não. Então, se você for ver as primeiras, as primeiras temporadas, ela, Black Mirror, eram os finais tristes, meu. O cara cansa de um porco no primeiro episódio. Você fala, ó, o que eu tô assistindo aqui, meu? Sabe, tem um outro lá que uma criança... Impactante, né? Uma criança mata um monte de gente e no final ela é presa. Enfim, tem vários episódios que você termina triste. Você termina triste, né? Então, os três episódios, eu acho que realmente o da Miley Cyrus é o melhorzinho. Porque o do primeiro episódio lá, ele quis trazer um negócio... Se você trair a pessoa virtualmente, é uma traição. Tem o ator lá que faz o Falcão no filme dos Vingadores, né? Ele é casado, tem filho, tudo. E ele começa a se relacionar com um amigo dele da infância, só que através do videogame. Aí eu sei que o negócio é, eu tô traindo minha esposa, transando com outra... Só que eram dois... Eles só transavam virtualmente, né? Eles não transavam... Tanto que quando eles se encontraram pessoalmente, o cara fala, vamos ver o que acontece. Aí se beijar, caiu na mão, né? Então, tipo assim, eles não tinham nada fisicamente, mas eles precisavam daquilo virtualmente. Aí eu sei que o episódio se trata disso, né? Se você trair alguém no pensamento lá, no caso era virtual, se valia... Se era realmente uma traição, né? Ou se era... Ou se não, ou se ali vale. Como não é real, não é físico, se não é traição. O episódio dois, pra mim é o mais fraco de todos. E ele trata da mídia como um todo, né? Como hoje somos reféns. Como hoje nós somos reféns do celular, do Facebook. Então mostra que um cara perdeu a esposa porque ele tava dirigindo no meio da madrugada, né? Aí ele foi olhar uma foto de um negócio que postaram lá e ele bateu o carro, né? Então, aí ele fala, nossa, hoje em dia a gente é reféns, que não sei o quê. Tem até uma referência do cara do Twitter, né? Que realmente ele foi pra ficar dez dias, ele se isolou, foi ficar lá fazendo, sei lá, meditando, enfim. E isso continua a vida real, né? Agora eu não sei se ele se influenciou pelo Black Mirror ou Black Blue se influenciou por ele. Eu não sei qual dos dois fez o primeiro, mas eu sei que tem o pessoal comentando sobre isso. Mas ainda, no final das contas, o da Madden é o melhorzinho. É o melhorzinho, né? É, ali brinca muito com isso, né? Se a arte imita a realidade, a realidade imita a arte. Exatamente. Como você disse... A tecnologia envolvida. Nós estamos alcançando a tecnologia do Black Mirror. Tem algumas coisas que realmente é muito ainda ficção, mas realmente tá... Acho que nós estamos chegando mais perto deles do que eles se afastaram da gente, né? A proposta criativa, não sei até quando vai, né? Porque a coisa pra impactar, você faz a proposta de impactar. Olha, eu tenho esse fio da meada, eu tenho essa situação, essa concepção de fazer uma situação que fala da tecnologia, que mestra ali a ficção com a realidade, e até quando eu consigo fazer isso com um produto final bom pra você assistir? Uma observação que só teve três episódios já nessa temporada, né? Ou seja, já diminuiu, porque começou com três, quatro, seis, aí teve um filme lá, e agora caiu, voltou pra três de novo. Mas sabe o que? Eu acho que essa situação, que é meio norte-americana, essa situação de fazer os seriados assim, assim, e séries assim, eu acho interessante, inteligente. Porque você tem ali um produto na mão, tem um nome, né? E você fala assim, não, eu vou construir dessa forma pra ficar com qualidade. Sim, sim, sim. Então eu tenho um nome. É daquela situação, é a safra daquele ano. Eu acho interessante, do que você fazer aqueles seriados como eu fiz antigamente, tem que ter um episódio, tem que ter um episódio, tem que ter um episódio, tem que ter um episódio. Tem que fazer data pra ser, tem que sair tal dia. Exato. A senha consegue ter uma... Isso, aí você tem que fazer o episódio que todo mundo dança, o episódio que todo mundo canta, alguns são geniais, outros ficam sendo ali só aqueles que você fala da barriga, que só fica a barriga, é isso. Começa, né? Começa bem e termina bem, só que aí tem aquela barrigona, gigante, porque eles tem que preencher com alguma coisa, né? Sim, mas não tem, não consegue fazer 16 episódios com aquilo, então experimente com qualquer coisa. Eu acho, essa parte mais interessante, porque você, quando você tem a ideia e não é um personagem fixo, você consegue fazer essa situação, sem brincadeira. Um personagem fixo é impossível, o Dr. House, né? Só que, veja bem, até mesmo o Dr. House, por exemplo, que eu estou usando aqui como exemplo, fixo e que é o principal, ele tem os atores ali em volta, mas ele é o principal, carrega nas costas, né? Se você passar um tempo e fizer uma concepção do depois, se fosse o caso, se não tivesse fechado o arco dele, seria mais interessante do que fazer aquela coisa que fica com a barriga, né? Lógico que aí também tem tudo que tem a ver com o contrato, não mais, tá complicado, mas seria o ideal. Então por isso que eu acho que essas séries têm esse valor aí. O legal do Black Mirror é que como são episódios soltos, eles podem fazer vários atores, né? Então eu acho que isso aí também preenche bem a série, né? Tem várias participações legais aí, né? Mas enfim, eu estou achando, eu achei que o Black Mirror perdeu um pouco aquela característica principal dele, né? Se sair futuramente eu vou assistir de novo, óbvio, mas eu não... Mas a cara disso que você está falando é o que? As novidades, as tecnologias, porque agora eles estão repetindo as tecnologias com histórias diferentes, mas no final acaba sendo a mesma coisa, pra mim, né? Mas eu vi muitas pessoas também falando sobre isso, assim, dá pra assistir? Beleza, mas não é mais nada. Não foi impactante igual que a primeira temporada, a segunda, que eram coisas novas, né? Mas ainda, pra continuar acompanhando ainda... Sim, não, não ficou horrível, não ficou horrível ao ponto de que tu nunca mais vai assistir, né? É o que a gente acaba fazendo aqui no canal é isso, né? Recomendando, dentro, lógico, com a sua humilde opinião, recomendando se você compensa ou não compensa você assistir. Eu acho que vai assistir. Eu acho que as outras séries, as outras temporadas, compensa assim assistir, vale a pena. Ah, mas de você gostar ou não, mas porque isso aí acontece desde a primeira temporada. Tem tudo, tipo, você acha legal, tem tudo, tipo, você acha legal, tem tudo, tipo, você não gosta. E aí fica sempre aquela questão, né, Márcia? Você está aí com a gente, né? Vamos fazendo pra vocês. Qual a sua opinião, Black Mirror? Gosta dos antigos? Gosta dos novos? Quer que continue por aí por muitos anos? Assistiu, curtiu, né? Se você gostou mais do que eu, por exemplo, né? Fala aí nos comentários. A gente conta aí com o comentário de vocês, é sempre importante pra nós. Muito, né? Certo? Mais uma vez, galera, compartilha aí, deixa aquele like, faça sua inscrição, indica esse vídeo pra algum amigo, nossa meta aí é os 500, inscritos depois dos mil, ajuda a gente a divulgar aí o canal, deixa os comentários aí. Exato, não esquecer que a camiseta está valendo ainda. A camiseta está valendo. Está valendo. Chegar aí em 500, eu vou lá fazer uma contagem lá pra ver quem é que indicou mais gente, camiseta, beleza? Beleza. É isso aí, ajuda a gente aí. Valeu, abraço, até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.